Você lembra do filme A Mosca? Filme nojento lançado em 1986 com Jeff Goldblum. Nojento, porém muito bom. Você sabe tudo sobre o filme? Posso garantir para você que o vídeo de hoje está sensacional. Se eu fosse você, assisti-lhe até o final. Para quem é fã do filme, o vídeo está bem completo. Confira agora algumas curiosidades sobre o filme A Mosca. Poucas pessoas sabem, mas o filme A Mosca é um remake de um clássico filme chamado A Mosca da Cabeça Branca, de 1958, que tinha no elenco o icônico Vincent Price. Porém, A Mosca, ou em inglês, The Fly, na verdade começou como um conto escrito por George Langelland, publicado na revista Playboy em junho de 57. Esse remake jamais teria acontecido se não fosse por um cara chamado Mel Brooks, pois A Mosca começou a ser produzido no início dos anos 80, quando eles queriam fazer um remake do original, mas não queriam que o personagem principal tivesse somente a cabeça da mosca, mas sim que ele sofresse um tipo de metamorfose lenta. Acontece que a Fox não gostou dessa ideia, e recusou essa versão do diretor. Foi quando Stuart Kornfeld levou o roteiro a Mel Brooks, então ele financiou o projeto na empresa dele, a Brooks Filmes, porque no caso a Fox não concordou em financiar, somente distribuir. E depois Mel Brooks pediu para que seu nome fosse retirado dos créditos, para que o público não confundisse com um filme de comédia, porque ele era conhecido por fazer comédias. Inicialmente, os produtores contrataram Robert Pierman para dirigir A Mosca, mas ele acabou tendo que se retirar do projeto, pois a filha dele havia falecido. Foi então que o nome de Tim Burton foi cogitado para o projeto, e Tim Burton tinha um certo envolvimento pessoal com A Mosca, por ser um grande amigo de Vincent Price. Burton ainda não havia estreado como diretor, por isso não entregaram esse projeto para ele. Esse filme foi então dirigido pelo famoso diretor David Cronenberg, que dirigiu também os filmes Videodrome, A Síndrome do Vídeo, Scanners, entre vários e vários outros. A Mosca foi um dos seus filmes mais conhecidos e de maior bilheteria. Para quem não sabe, ele rejeitou dirigir Vingador do Futuro para trabalhar nesse filme. Inclusive vídeo de Vingador do Futuro já tem no canal, viu? Fica a dica. Com um orçamento de R$ 9 a R$ 15 milhões, A Mosca arrecadou no total o rendimento de bilheteria de mais de R$ 60 milhões, sendo aclamado pela crítica, principalmente por causa dos desempenhos de Jeff Goldblum e dos efeitos especiais e práticos, que são bem feitos até para os dias de hoje. Com a filmagem definida para começar em Toronto, no Canadá, em 1985, os produtores precisavam definir o elenco do filme para estrelar esse drama de terror. Sem dúvidas, Jeff Goldblum foi fundamental para representar os maneirismos esquisitos da criatura. Porém, ele não foi a primeira escolha para o papel. Na verdade, o papel foi pensado para John Lytle. Mas o cara achou o roteiro grotesco, então Goldblum ficou com o papel. E a Dina Davis foi dado o papel de Verônica. E nessa época, os dois atores estavam realmente em um relacionamento na vida real, o que ajudou bastante a química em tela, né? Goldblum teve ciúmes de John Getz, que interpretou o ex-namorado de Verônica. Parece que em alguns momentos a coisa ficou tão séria, que Goldblum chegou a ser convidado a se retirar do set. O cantor britânico Brian Ferry foi contratado para ter sua música tocada como trilha do filme. Porém, foi considerado estranho uma música romântica como essa ser trilha de um filme nojento em que um cara guarda parte do seu corpo no armário. O videoclipe da música contém trechos do filme, mas no longa, a música foi incluída como som de fundo na balada. Ótima escolha do diretor em desistir de usar a música como trilha. Quando a escalada para trabalhar em a música, Jeff Goldblum estava trabalhando como ator coadjuvante em Hollywood há mais de uma década. Eu lembro dele no filme Desejo de Matar. Jeff Goldblum mandou uma carta para Vincent Price, astro do filme original, dizendo Espero que você goste do nosso filme. Vincent ficou tão emocionado que respondeu dizendo que havia amado o filme, mas que achou que eles foram longe demais. Você sabe sobre o que, né? O personagem de Jeff Goldblum é Brundle por causa do piloto de Fórmula 1 Martin Brundle. Acontece que o diretor é um grande fã. Esse filme teve algumas cenas deletadas, que ao serem submetidas ao público teste, foram solicitadas que fossem removidas. Algumas por serem consideradas muito pesadas e outras por parecerem sem sentido. A cena deletada mais famosa desse filme com certeza é quando Seth usa sua máquina para afundir um gato e um babuíno, criando um monstruoso híbrido de gato e babuíno que Seth mata com um cano. Interessante que, nesta cena, pode-se visualizar Brandon num estágio de transformação que não aparece no filme original. O filme tem finais alternativos também. Um deles envolve a situação de Veronica estando grávida. A primeira situação contava com a descoberta de que Stephs, na verdade, era o pai do filho de Veronica. Algo que deixou Jeff Goldblum bastante irritado. E contra. E eu até concordo com ele, pois isso acabaria por apagar toda a história de amor entre os dois. Outra cena interessante envolvia o bebê de Veronica virando uma borboleta. Algo que não fazia sentido para um descendente de uma mosca. O final que tivemos foi muito melhor. Outra parte da cena deletada continha o personagem mordendo adentadas uma espécie de pata que nascia dele. Que delícia, hein? Falando na cena do parto de Veronica, David Cronenberg é quem aparece sendo o médico que faz o parto. Olha ele ali. Agora vamos falar sobre a sensacional maquiagem desse filme, hein? E quem ficou a cargo de produzir essa maquiagem foi Chris Wallace, que foi contratado para criar os efeitos da criatura. Assim como ele havia criado os efeitos da maquiagem em Gremlins, um ano antes. A maquiagem de metamorfose estava em oito fases. Desde a fase em que o personagem começa a ter uma irritação na pele, até a parte em que ele vira praticamente um casulo. E como é de prática, o ator que sofreu passando horas sentado na cadeira de maquiagem. Além dos macacões que o ator tinha que usar, que eram bem pesados. E dificultava a sua caminhada. Tudo isso tornou os efeitos deste filme brilhantes, até mesmo para os dias de hoje, como eu já havia dito. Posso dizer que esta é uma das cenas mais chocantes em termos de criaturas vistas em filmes. E você sabe como foi feito? Basicamente o sistema que utilizado eram as clássicas marionetes controladas por várias pessoas. Chris Wallace explica que era um certo tipo de gangorra, com um pequeno carrinho, com um poste no centro, com uma pessoa mais forte amarrada na outra ponta central. Com várias vigas conectadas, onde ficavam as pessoas manuseando a criatura. Para cada movimento da criatura, havia uma pessoa para fazer algo. Para movimentar a mão, para movimentar o braço, a cabeça, enfim. Chris Wallace disse ser o equipamento mais completo e versátil, porém o mais trabalhoso de se manusear. Pois havia muita coisa a ser feita, e quanto mais coisas a criatura fizesse, mais pessoas eram necessárias. E ainda por cima, ele explica que o diretor exigia que essa criatura se mexesse e atuasse da mesma forma como o Jeff Goldblum se comportava. E é isso que a gente percebe no resultado final do filme, que é incrível. As câmaras de teletransporte foram projetadas pelo diretor Cronenberg, que as desenhou baseando-se no cilindro do motor de sua moto. Olha a loucura do cara. A icônica e nojenta gosma vista no filme, na verdade nos bastidores não era tão nojenta assim, pois a mistura dela continha leite, ovos e mel. Que delícia, né? A cena em que o personagem rasteja pelo teto foi gravada em um conjunto que girava com uma câmera fixada em um ponto, para que o ator parecesse estar desafiando a gravidade. Os objetos na cena foram colados ou pregados. Esse filme tem uma sequência lançada em 89, dirigida por Chris Wallace, que foi o coordenador da maquiagem do primeiro filme, contando com Eric Soltz como Martin Brundtler, filho de Seth Brundtler. O filme não foi muito bem aceito e negativado pela crítica que o comparava com o primeiro. Durante vários anos, houveram tentativas de fazer novas sequências de A Mosca. A primeira foi idealizada por Tina Davis, com seu então marido, Renny Harlan, que seria chamada de As Moscas, que iria ignorar os filmes anteriores. Acabou que eles se divorciaram e essa ideia também não foi pra frente. Em 2003 foi anunciado outro remake de A Mosca, que seria lançado em 2006, mas também não foi pra frente. Então, nos anos 2000, mais especificamente em 2010, houveram rumores de que haveria outro filme com Cronenberg de volta à direção. Mas o estúdio não gostou do roteiro, e Cronenberg exigiu um valor muito alto para o que ele queria fazer, e o estúdio não queria pagar. Enfim, você sabe o que aconteceu com A Mosca? Virou peça de teatro, espetáculo. Dirigido por quem? Cronenberg. Mas que parece ter sido esquecido por todos. Você conhecia isso? Você sabia? Espero que nessa época de sequências tardias, eles não façam nenhuma besteira, né? E este foi o vídeo de hoje. Deixe seu like se gostou do vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações para ficar por dentro das novidades. E novos vídeos como esse, toda segunda-feira. Se você quiser apoiar ainda mais o canal, considere clicar no botão de valeu. Deixe nos comentários qual o seu filme de terror preferido dos anos 80, e o que acha desse filme aqui. Escreve aí nos comentários que eu vou ler tudo. E eu trago aqui outras sugestões de vídeos para você continuar aqui com a gente. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, e até a próxima! E até a próxima!